Nós influímos, de fato, que a democracia não caísse numa ditadura outra vez. Essa é a verdade, porque a área reacionária estava funcionando mesmo para não dar posse ao Jango e já implantar uma ditadura aí. Só não foi porque, vamos dizer, houve várias reações do Brizola, de todas as áreas nacionalistas. A importância que tem o Comando Geral dos Trabalhadores na época é que nós, várias categorias, tínhamos aquela consciência de fazer greve por solidariedade. A Varig mandou o Melo Basto, que era do comando, a Varig mandou embora. Nós fizemos a greve nacional 24 horas, o Melo Basto voltou. Quer dizer, esse espírito do trabalhador nós já estávamos criando de solidariedade. Quer dizer, porque tem várias categorias na nossa época, já tinha umas certas condições econômicas. Bem, pelo trabalho econômico, pelas greves que a gente fazia, pelas reivindicações e pelas coisas que nós estávamos conquistando na área trabalhista e tudo mais, tinha condições de ter consciência disso. Eu estou bem, estou mais ou menos bem, mas vou parar em função dos companheiros que estão sendo prejudicados e que não estão tendo aumento. A Comissão da Verdade Nacional é que representa oficialmente aquilo que vai se dizer, como governo. Agora, o que nós estamos lutando é as comissões da verdade que estão se criando. Eu só acho o seguinte, a Comissão da Verdade vai atuar com uma certa dependência e com autoridade para dizer que tem que condenar os assassinos, os criminosos, os estupradores, os torturadores. Se nós tivéssemos centenas e centenas, eu digo até, poderia ter até milhares de comissões da verdade só nos municípios e nos sindicatos. Porque a pressão vem de baixo para cima, a sociedade fica tomando conhecimento do que eles fizeram como criminosos. A Comissão da Verdade tem que penetrar em toda essa lei. E os sindicatos têm, vamos dizer, têm pura obrigação. Quer dizer, se você for no sindicato deles, vai dizer, poxa, o meu avô foi dirigente aqui, o meu tio foi preso, ele era dirigente sindicato. Quer dizer, esse movimento da Comissão da Verdade teria que ser também no sindicato, gravado as posições da luta, como é que foi. Isso é importante para a história nossa brasileira e na hora sindical. Então, eu acho que tem futuro. Eu fiquei meio contra a Comissão da Verdade Nacional, mas fiquei contra quando os militares ficaram bravos, querendo até renunciar, e foram lá e tiraram a punição dos militares. tiraram da Comissão da Verdade as palavras das punições militares. Agora eu estou favorável porque eu acho que nessa posição de não punição, mas com centenas, vamos dizer, de comissões da verdade, sindicales, municípios, etc., nós vamos forçar. Quer dizer, que a democracia aceite que a Comissão da Verdade coloque no seu final do seu relatório. deve ser punido ou deve ser processado na área, nós não queremos vingança, que bota no problema da justiça brasileira, que senta lá como réu. Se for um médico, se for outro, porque a mania que tem esses homens é dizer, não, eu recebi a ordem, eu recebi a ordem. Eles que chegam no barcão, na justiça, e dizem, não, de fato eu torturei, eu matei, mas quem me dava ordem era o médico, é o gay, eles que digam isso. Como a Argentina, que os presidentes estão indo na cadeia, porque é eles que me dava ordem. Isso é importante, né, que o povo brasileiro, a história e a juventude brasileira saiba o que significou a ditadura para o brasileiro. Obrigado. Obrigado.